Olá pessoal, tudo bem com vocês? No dia de hoje, nós vamos acompanhar a pré-estreia do filme Os Paros das Dois. É isso, gente, vida barata. Mas não vai dar nada. Tom Cavalcante, Bruno De Luca, Whindersson Nunes e Tiro Lipa. Um time que vai nos derrubar na gargalhada. Eu estava ansiosa para ver o filme, mas antes, conversei com o elenco. Olha, Whindersson, eu estou com 34 mil seguidores e você já está com milhões. Qual é o seu segredo para chegar a milhões de seguidores? Eu acho que tentar ser o mais natural possível, a ponto das pessoas que estão do outro lado da tela, querer conversar com você. Não só achar que você é uma pessoa diferente dela, entendeu? Tem que achar que você é como ela. Você é o Kung Fu? É o Kung Fu, o fó. O objetivo aqui nessa luta é sempre o olho. E dá tudo com que se eu toba? E dá tudo com que se eu toba? Tá. A cliente vai dar. A cliente vai dar. Eu dei melhoras para ele, tá bom? Obrigado. Obrigada, Whindersson. É mais. Brincadeiras à parte, o elenco do filme Os Paros das Dois está incrível. E agora eu vou falar aqui com o Chirulipa. Tudo bom, Chirulipa? Tudo bem, meu amor. Obrigado você ter vindo hoje, viu? Ai, obrigada a eu. E Chirulipa, quais foram as suas expectativas na hora de gravar o filme Os Paros das Dois? Menina, as expectativas foram as melhores, porque a gente queria fazer um filme muito legal. Um filme que atingisse a todas as idades. Inclusive, você pode assistir. Tem que começar lavando peixe, Bilu. Você vai gostar demais do filme, porque o filme vai agradar também a você, a sua mãe, o seu pai, a todas as idades. É um filme que trouxe aquele humor de volta, aquele humor dos trapalhões, o humor ingênuo, o humor sadio, né? Que agrada a todas as idades. Você vai curtir muito. Que é isso aí, meu amor? Tem que ter de gente nova. Um bicho desse aí era para estar em uma exposição em Paris, só para a gente bater retrato com ele. Meu amigo, tá tudo. Chama as tuas amigas. Dia 14 de novembro é a data que vai sair em todos os cinemas e você é o nosso convidado. E se você não for, só você não vai. E tem alguma cena importante? Muita cena, tem muita cena importante. A gente fala assim, uma cena não tem como escolher uma, porque tem várias cenas legais. E é só você assistir para você ver. O filme está muito divertido, para você rir do começo ao fim. Muito obrigado, meu amor. Beijo. Fala, galera. Vem assistir o Espaço às 2 a partir do dia 14 de novembro nos cinemas do Brasil. Valeu. Vem assistir o Espaço às 2 a estreia dia 14 de novembro nos cinemas do Brasil. É isso aí, pessoal. E agora eu vou assistir o Espaço às 2 a partir do dia 14 de novembro nos cinemas. E esse foi o vídeo de nós acompanhamos a pré-estreia do filme Os Passos às 2. Espero que vocês tenham gostado. Não é mais para todos. Já vai se inscrevendo aqui no canal e deixa seu like. Tchau, até a próxima. Os Passos às 2.